Esse ato é mobilizado para socorrer uma pessoa. Amanda Gomes traz mais informações agora ao vivo na Tela da Massa. Bom dia, Mandinha. Oi, Flávio. Bom dia pra você, pra todo mundo que acompanha o Tribunal da Massa. A gente tá acompanhando uma situação bem tensa aqui, bem conturbada. A história é mais ou menos a seguinte. Um idoso tava fazendo, tava trabalhando aqui nessa casa. Vocês podem ver, ó, que tá em obra, né, a parte do portão. Ele tava trabalhando aqui, é contratado através de uma empreiteira. Quando a dona da casa chegou, ele já tava passando mal. Ela disse que ele tava tendo alguns sintomas, assim, de algo que parecia um AVC ou algum tipo de convulsão. E aí ela acionou o SIAT. Nesse momento, eu vou virar pra vocês, Flávio. O SIAT tá aqui. É uma ambulância do SAMU também. Eles já estão aí há uns 10 minutos, mais ou menos, tentando reagir. Aqui parece ter um pouquinho mais de 60 anos. Eles estão fazendo todo o trabalho de reanimar ele, a massagem cardíaca, né, também usando alguns aparelhos que dão choque. A gente pode ver o pessoal do SAMU, tanto os socorristas do Corpo de Bombeiros também, fazendo o trabalho deles. É uma situação bem triste, bem agoniante. O pessoal começa a se reunir aqui em volta, todo mundo torcendo pra que dê certo. Mas até então, esse senhor, parece, não está respondendo aí a essas massagens cardíacas. A gente continua acompanhando aqui e torcendo. Que atrapalhe um pouco, Flávio. Que como ele tá trabalhando aqui por uma empreiteira, a dona da casa não o conhece e também não tem informações, assim, um histórico, né, de saúde. Se ele já tem algum problema do coração, alguma coisa nesse sentido. Pra poder também auxiliar os socorristas. E eles estão fazendo até agora ali com o soro, né, alguns medicamentos e tudo mais. A gente continua acompanhando aqui e torcendo pra que esse homem dê alguma resposta aos socorristas. Obrigado, Amanda, pelas informações. Situação ao vivo que o Tribuna da Massa está trazendo pra você agora às 11h49. Uma situação realmente preocupante. Um senhor trabalhando, né. Agora, os profissionais vão avaliar o que realmente aconteceu e nós vamos atualizando você. Vale lembrar que no Brasil, 30% das mortes do povo brasileiro são relacionadas a doenças cardíacas. Então, todo cuidado é pouco. Mais de 400 mil pessoas morrem todos os anos no Brasil por problemas cardíacos. Não sabemos se é essa a situação, mas estamos apurando. E nós vamos atualizando você que assiste o Tribuna da Massa aqui na TV Naipi.